Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai cair e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai em cores e distrais Escureceu O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo Se acendeu Você Eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar A meia-luz e uma grande lua Sai do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo E veio aquele beijo Ah, ah, ah Amém.